Olá pessoal, eu sou José Luiz, estamos iniciando aí hoje a nossa primeira aula do curso completo do Microsoft Excel. A gente vai aprender tudo aí, né? Do zero, né? Do básico ao avançado, ok? Então a gente vai aprender a parte avançada do Excel também, tá? Mas vamos começar lá pela parte básica dele. Então essa primeira aula aqui a gente vai ter uma pequena introdução. Vou iniciar aqui um documento em branco. Pra começar é muito importante que você entenda aqui sobre o zoom, né? Aqui a gente diminui o zoom, aqui a gente aumenta o zoom. Eu vou aumentar aqui pra ficar mais fácil aí pra vocês visualizarem, né? Ó, muito cuidado com isso, ó. Ele tá iniciando no D, né? Eu vou ver aqui embaixo, ó. Aqui na barrinha ele sempre tem que iniciar no A, tá? Muita atenção a esse detalhe. A e linha 1, tá? Bom, nós temos aqui as letras que representam as colunas, né? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E. Nós temos os números que representam as linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, ok? Então entendemos aí que nós temos colunas e entendemos que nós temos linhas. Esses quadradinhos aqui no meio, tá? Nós chamamos eles de células, tá? Então são as células. Nunca se esqueça desse detalhe, ok? Então são as células. Só que tem um detalhe, né? Cada célula dessa aqui, pessoal, tem um nome, tá? Tem um nome particular cada uma delas, tá? E você tem que saber o nome de todas essas células que você tem aqui, ok? Tem que saber o nome de todas. Essa é a hora que você fala, vixi, então eu vou parar por aqui porque até eu decorar o nome de cada uma dessas aí vai demorar pra caramba, né? Mas olha como é simples, pessoal. Eu vou clicar aqui nessa, por exemplo, ó. Como que eu sei o nome dessa célula? É muito simples, né? É só olhar aqui a letra e o número que ela tá. Então, ó, tá F8. Então, F8 é o nome dessa célula. E ainda aparece aqui, ó. F8. Se eu clicar aqui nessa, ó. É o B10, né? E aparece lá em cima também. Ou seja, muito fácil, né? Não tem como errar. Outra coisa, pessoal. Pra alterar o tamanho da coluna, ó. A gente vem aqui. Quero alterar a coluna A, então vou entre o A e o B. Consegui aumentar por aqui, tá? Linha, mesma coisa, ó. Você define por aqui, ok? Embora a linha aí a gente costuma não mexer, tá? Agora, no caso da coluna, sim. Por exemplo, vou colocar uma palavra aqui. Paralelipípedo. Nem se é assim que escreve, né? Mas... Tá aí. O que aconteceu, né? Ele excedeu aqui o tamanho da A, né? Ah, eu quero apagar só o final. Você clica ali achando que vai apagar o final, ó. Não apaga. Tô tentando deletar aqui. Não. Ó, só vai excluir aqui a... A nossa célula, mas não vai acontecer nada. Eu continuo ali, tá? Porque, na verdade, ele não tá ali. Ele tá aqui, tá? Se eu der dois cliques aqui, ó. Aí eu consigo vir aqui e apagar ele. Mas eu preciso consertar isso aqui, né? Então, você tem duas opções. Você vem aqui e arrasta, como eu falei. Ou se você vir ali e dar dois cliques, ó lá. Ele já corrige aqui pra você automaticamente, tá? Então, é assim que a gente altera aí, né? O tamanho das colunas e o tamanho das linhas. As vezes, pessoal, tem dúvida aí, principalmente quando tá trabalhando com fórmulas, né? Porque não aparece o resultado, né? Aparece um monte disso aqui, ó. Quando aparece isso aqui, é porque tá muito apertada a célula, tá? Aí você tem que aumentar ela aqui, aí some, tá? Mas quando a gente for trabalhar com fórmulas aí, vocês vão entender melhor na prática, ok? Então, essa primeira aula aí foi uma aula de introdução. Você já aprendeu colunas, linhas, células, nome de cada célula, alterar o tamanho da célula, né? Quero excluir. A gente já aprendeu aqui também, né? O botão direito, excluir, tá? Aí vai deslocar pra cima, ou seja, quem tá aqui embaixo vai pra cima. Ou, né? Desculpa, esquerda, né? Quem tá aqui vem pra cá. Ou a de baixo, né? Ou você pode excluir a linha inteira ou coluna inteira, tá? Geralmente não se usa essas duas de baixo. Ok? Vamos excluir aqui. Outra coisa também, só pra finalizar, a parte de formatação, né? Que é trocar aqui, né? O tipo da letra. Trocar o tamanho. Olha lá, se aumentar de novo, não coube, ó. Aí eu vou ter que usar dois cliques ali de novo. Aqui nós alteramos a cor. Tá? E aqui nós alteramos o fundo. Então, bem interessante, né? Aí você consegue colocar negrito, né? Que deixa mais cheinho. O itálico deixa mais de lado. Se você quiser, você pode colocar aqui também um sublinhado, ó. Então, muito simples, né? Muito fácil. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, né? Vou colocar aqui um 10. Isso aqui você já deve saber, né? Que é alinhado à esquerda. Centralizado. Alinhado à direita. Aqui, ó. Ele fica na parte... Alinhado à parte de baixo. Aqui eu posso colocar mais no centro. Ele fica bem no centro mesmo. Ou aqui alinhado mais com a parte de cima, ó. Tá? Aí fica a seu critério também, né? O que você acha melhor aí pra trabalhar. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Já deu pra vocês terem uma boa noção do Excel. Se não entender essa primeira parte, complica o resto, né? Então, agora vocês já entendem. E nas próximas aulas aí nós vamos nos aprimorando cada vez mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça aí de dar like no nosso vídeo. Se inscrever no canal e acompanhar aí as próximas aulas. Vou deixar, apesar de a gente só ter feito isso aqui, Mas vou deixar esse arquivo na descrição aí pra você poder baixar. Ok? A gente vai ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti